E pessoal, estou aqui com mais um vídeo, aqui na prima do encontro de carros do garajá. E aqui está a coleção da Kaiser, de 1948. São clássicos do mundo automobilismo. Então esse aqui é da Lincoln, é de 36 e tem outros carros aqui. Tem diminuição de 25, tem vários, vários carros de várias décadas diferentes. Tem esse aqui que apareceu zero. É impressionante o estado de conservação dos carros nesse encontro de rotina na sala. Aqui tem outros carros que são eles. Esse carro é da Jaguai. Jaguai é automóveis. Entre outros, tem uns dois ali, bem antigos também. Exatamente ao novo, teria que ter na placa. E mais a frente possível, ganhei a minha coleção pedireta. Porque meu sonho ainda é ter o Mercedes. E aqui tem de todos os homens e tal. Onde tem de todos os homens? Aí eu vou restaurar o Mercedes. Tem de todos os homens e tal. É o caso rapaz, é só pelo menos para conhecer o meu amor. E entre com o seu lado. Vinho, cinza, branco, preto também. Vinho, vinho, vinho. Então aí, dos outros lados ali para o Star, ali parece ser um táxi de época, né? Eu sei exatamente o nome. E tá bem interessante isso aqui. Mais tarde, vai ter um leão, mas eu não vou participar. E aí, três do ano, algumas cem que fizerem. Se vocês gostam do vídeo, teremos o seu joinha, compartilho. Eu tô aqui direto de Aracá, Minas Gerais. Um forte abraço para vocês e até mais. E já, já começa... Tchau, tchau, tchau.